Música 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 É UES, UES Até que fica... fica balanceado UES? A gente... a gente não... a gente não fez isso aqui não, mano Ninguém falou que a gente fez isso aqui Isaac Eu pensei que tinha feito Feito? Fiz uma parecida né Lá 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 Nossa, quase que me matou, mano. O cara veio na minha direção, velho. Acertei um. Tá fico, o bagulho vem na nata, tá? Cuidado, hein. Cuidado. Cuidado. Cuidado, filhão. Ó, acertei no ar. Ué, Dredd. Não, por causa disso. Ah, que vontade de acertar, viu? Nossa, como que não acertei esse? Como que não acertei esse? Tade de acertar, viu? Nossa, tem atrás também, mano. Toma, TG. Caraca, meu irmão. Os caras tão vindo a pena, cara. Fala que morreu, fala que morreu. Não, eu que matei no TG. Ah, você morreu também, morreu? Cometeu suicídio. Cometeu suicídio. Eu ajudei, pronto, eu ajudei. Os caras tão vindo por cima, mano. Vai ter um. Acelera, Tres. Nossa, morreu. Bota o ferro aí, você, viu? Ah, que burro. Ô, Dress, não ponho mais velho que você, não. Calma, acredita. Não, ele tá falando no jogo? Calma, pessoal. Você? Eu não sei. O Retorno aí é dos outros. Eu também tô escutando. Eu também tô escutando, hein? Ainda pouco escutando aí. Boa, moleque! Jogou fino. Ah, Dress. Jogou fino, jogou fino, mano. Eu tô escutando, Retorno. Mano, tipo assim... É o GR que tá com o Retorno. Você é louco? Eu tô ouvindo. Oxi, eu? Acho que é o... É porque o... O... Como é que fala? Real! O MENGAMES, ele tava falando e tava dando um eco, tá ligado? Eco! Parecia que ele tava falando no jogo e no Discord. Não, não. Não, não. Essa pergunta que você vai fazer, mas a boa resposta... Não começa. Cortou tudo o que você falou, Lúvio. É, isso que você vai fazer, só a tia do Calhão. Eu vi isso. É nóis, Calhão. Ô, 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 ô. Tá mexendo, celular. Pega, RPGTs. Apenas. Tem cara aí nas costas já, o superman. Falou. Ai, fui pro pau. Tchau, Dresden. Mano. Pra trás, atrás, 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 galera. Mano? Cheguei. Ih, Calhão, não é pra falar, meu deus. Já, já pra com esses RPG. Ai, caramba! Caramba! Que graça saiu do mapa. O piloto de fogo de avião. Onde eu tô que foi parar. O que? Como não? Nossa, ele tá passando muito perto. Não, ele tá lá. Ele tá lá? Tá lá, hein. Mano, eu não tô gravando isso. Se acertou, se acertou. Eu derrubei ele, velho. Eu juro. Ai, caiu. Ah não, não, não. É impossível, mano. Porra, eu não, Ted. Não, eu peguei o meu, velho. O Ted é muito cagado, mano. Não, você não tem noção. Ele tava fora da plataforma e caiu. Você quase se matou sozinho. Pega avião, se quiser. Meu carro não desvira, agora ferrou. Eu não tenho como acertar. Vai não, Ted. Você vai cair, mano. Nossa, pra mim ele lagou e caiu. Já revista o troto. Pega o avião lá. Cadê? Fica virando pra esquerda. Não vai nessa, Ger. Você não vai, não, velho. Bota, Ger. Vai, vai. Boa, garoto. Esquerda, esquerda. Paga essas dump aí pra subir. Segundo agora. Ah, tá, tá. Tô vendo ali, tô vendo ali. Vambora, vambora, galera. Toma! Ai! Levou, levou, levou. Levou, levou, levou. Não, ele tá ali em cima. Caraca, meu parceiro, que pancada, velho. Demorou um tempão pra contar. É louco, senhor. O que tu faz? Matando? Ih! Mano. Mano. Tu és? Tu és? Tu és? Eu tô todo lascado, cara. Ixi! Tô todo lascado, lascado. Vai na frente. Vai atrás. 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 Vai atrás? Ah, não, não. Mota! Eu não acredito! Eu só peguei na rampa, diabo. Eu só peguei na rampa por baixo, tá ligado? Eu só peguei na rampa por baixo e acertei, mano. Pelo menos meia dúzia. Alô, sabe? Pô, TJ. Nossa, mano. Mano do céu, meu parceirinho. O TJ tá só nos kamikazas. Só tem eu? Calma, não sei. Só, pô. O TJ até não deixou a bomba. Ó outro, ó outro, ó outro, ó outro. Nossa, meu parceiro. Quase, hein. Mano, eu só fico cometendo o que vocês fizeram. Cometendo. Vai, Dress. Nossa! Quase, mano. Quase, velho. Só tem o Dress? Só. Nossa, velho. Ó, ó. Ó a rampinha, ó a rampinha, ó. Tá do lado. Tá do lado, entendeu? Nossa! Nossa, passou muito perto, mano. Caraca, velho. Acertar um é mais difícil. Cinco pessoas estão curadas do... Ô, rapaz. Aí, melhor. Estourou, hein. Cinco o quê, rapaz? Cinco de carro. Não tem nem por que trocar de carro, Dress. Estão curados aonde? Espírito Santo. Aí sim, parceiro. Aí sim, Espírito Santo dominando aí, ó. No meio, no meio, Dress. Vai, Dress. Tô! Nossa! Não caiu, velho. Ah, caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Levou, levou, levou. Estou escorregando. Boa, Dress. Levou um. Falta dois. Três kills. Falta dois. Falta dois. Falta um dois. Não, que rampinha, rapaz. Games, Games, Games. Oi. Vale a trocação. Vai trocar de novo, mano. Com um tiro, cê explode, mano. Para com isso. A diferença pra fazer é um... É. É a sorte, é a sorte, pessoal. Confia. Ah, mano. Se der certo, mano. Ó. Se liga, hein. Uma miserável ali, ó. Aqueles que estão espertos daquela automata. Nossa! Passou perto, passou perto. Vai. Bateu nele. Bateu. A minha caiu, velho. Pra mim bater, matou. Não, não. Hum, 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 hum. Estou vazado. Cara... Troca não, troca não. Troca não, troca não. O tempo tá pouco. Vou trocar não, vou trocar não. O tempo tá pouco. Mas quer ver que... Ó. Cê quer ver que a sorte vai falhar agora? Olha isso. Ai! Cê virou pra fora, mano. Olha. Qual a cacete é tempo forte. Vai se matar sozinho desse jeito, cê sabe. Vai trocar de carro? Ó. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É blindado, não? Mas é a sorte, mano. A sorte tá no braço. Vai, 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 vai. Vai, cara. Acelera. Deixa eu pegar. Ah, eu vou jogar! Fala que morreu. Fala que morreu. Fala que morreu. Doida, rapaz. Roladinha. Roladinha fica como? É o quê? 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 Roladinha fica como, parceiro? Aqui é profissa. Só tenta não morrer, mano. Tem um minuto. Fica passar de mim, Kaleo. É agora. É agora. Não é agora, não. É na próxima. Na moral, eu vou ir já aqui. Um minuto só, hein. Vai por cima, agora vai por cima. R$50,00 pra quem se matar. TJ, comete suicídio. Tá ficando doido, rapaz. Pra que? Atira nele na hora que ele vai vir bem na sua lata Mas eu tentei fazer isso agora mano Mas não deu Ele meio que desalmeou Um minuto, Dress Impressão, tá? 40 segundos, pra levar 2 Agora! Nossa! Cara, tô vendo a hora do Zé levar um tiro na cara Nossa! Fugiu na cara dele Oi Dress, não dá tempo mais não Só se ele fizer um milagre agora Mais um pulo Não dá não, não dá Tem 10 segundos pra matar 2 Tirar a tâmbia aqui Tirar a tâmbia? Quero ver ele vir aí e levar nós dois Aí é difícil Tirar a tâmbia aqui, agora eu vi mesmo Isso aqui é 9 Nossa, se a pessoa se acerta Nossa, eu ainda sei o Thay Nós ganhamos 3 rodadas direto 3 rodadas direto Tchau 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 Tchau